Fala galera, beleza? Vamos lá Tô com uma arminha aqui diferente Desertzinha roxa Certo? E eu consegui comprar O launcher que eu falei Que ele loca Certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente locaar aqui Olha lá Pronto, ele trava Então é mais fácil pra descer os aviões Que a gente precisar Tá certo? Eu gastei uma grana aqui Tô pobre de novo Comprei algumas coisas Eu comprei aqui mais vida E... Que mais eu comprei? Eu comprei mestre da colheita Eu acho que eu te comprei duas habilidades Três no caso Eu não acho que eu comprei só duas mesmo Ah não, eu comprei três, tá certo? Eu domino de arma curta Armas brancas são mais resistentes Recarregue e mire E altere entre armas curtas e armas brancas Mais rápido Ah... Oscilação E dispersão de projetas são reduzidos Também funciona no arco Eu comprei que a gente tem mais 150% de vida Certo? A gente ainda pode ter até 300% de vida a mais E eu comprei o mestre da colheita Que dobra os drops de munição de plantas e pedras de animal Certo? Então... Vamos só ver o que a gente tem aqui no mapa Para fazer ainda antes de continuar as missões principais Ó... Tem esse estoque que eu quero pegar E tem essa missão que eu quero fazer Deixa eu só ver se tem helicóptero por aqui Aqui eu tenho Vamos pegar um helicóptero Porque senão não vai dar para ir lá Né? No diamante Ah... Eu fiquei rodando só essa área mesmo Sem liberar a área da faith Já que a gente já fez essa área Né? E... Eu consegui pegar uma graninha, né? Cara Fiz Algumas Essas Nesses depósitos, né? De conseguir pegar Eu fiquei Eu cheguei a ter 16 pontos Se eu não me engano De habilidade Então É bem É bem fácil Né? Conseguindo isso aí E dinheiro também Então Eu farmei isso aí um pouco Farmei alguns animais, né? E aí eu consegui uma grana legal Para comprar algumas coisas Certo? Então vamos lá Eu não vou Fazer igual no Far Cry 3 Até porque aqui não tem necessidade disso Mas A gente fica caçando animais, né? Ah... Outra vez esses depósitos Em vídeo, né? Um ou outro É legal Fazer e tal Mas Fazer Ficar fazendo tantos Quanto eu faço Offline Não dá, né? Deixa eu só abaixar aqui Abaixar pra mim Certo Vamos lá Como eu estava dizendo Ah... Não faz muito sentido, né? Diferente do Far Cry 3 Que a gente tinha que fazer Alguma As coisas A gente era obrigado a fazer, né? E mesmo assim Eu fazia em off Mas Ah... Aqui tem menos necessidade Ainda de fazer, né? Por exemplo Algumas missões secundárias Uma ou outra é legal fazer, mas A maioria é... Dispensável, vamos dizer assim Né? Eu cheguei a fazer Acho que ontem Fiz umas 4 Não ganhamos nada de mais Só... Dinheiro mesmo Dinheiro bom Dinheiro legal O que importa mesmo São esses depósitos Depósitos A gente pode encontrar Veículos Inclusive eu encontrei Uma caminhonete Azul, né? Que é legal de usar Principalmente quando você vai Fazer alguma Arraia aqui Tem muitos inimigos Né? Legal usar ela Porque ela é bem forte Ela é bem grande Então Ela dá conta, né? De bater no carro Dos inimigos Na caminhonete Dos inimigos E você ainda Continuar Tranquilo Certo? Estamos chegando aqui No final do mapa Né? No final da área aqui Não, tô achando Que não é carrega não O ruim é isso Cara Você passa de helicóptero Ele não Ele não Libera a área Né? Você tem que passar a pé Pra daí Ele libera a área Ok Vamos descer ali Cuidado aqui Resistência Dos morts Do Wellington Espera aí Que o cara me viu ali Deixa eu botar aqui Pé da ponte Aí Deixei todo torto Aí mesmo Beleza Vamos lá Quem que tem aqui De inimigo Opa, opa, opa É isso aí Perdeu de vista Toma Aqui ele é mais forte Do que no Far Cry Cadê isso? Cadê ele? Nossa, não tô chegando No cara Aqui, ó Cara Eu não tava enxergando O cara Velho Nossa Tá Vamos ler aqui Externo Encontramos um monte De dinamite Na Minna Na Na Velha Minna Embaixo Da casa Ok Então Vamos lá Pegar As dinamites Nós temos aqui Opa Aí Tão de alumínio Ele dá certo Você pediu Faith Atendeu Envie esses Envie esses anjos Lá pra baixo Tá Filha da puta Eu não vi ele vindo Velho Mas não deu tempo Volta aqui Volta Filha da puta Eu explodio a colmeia ali Não explodiu Que fossa Pera aí Ah, é a abelha maldita A gente explode A casa delas Tem que ter retaliação, né Vou pegar aqui Oh Porra Por que eu fui explodir a casa das avelhas Velho Deixa em paz Tá Como é que eu desço aqui Que eu já esqueci Não tem aqui, né Aqui Aí Ah, essa parte é chatinha Velho Lembrei agora O que que é aqui Vê daí Aqui Beleza Toma Tem que ir ali Mas aqui não dá pra quebrar Tá, vamo lá Eu jogo mais um ali Ok Tá Vou jogar mais um aqui Mas eu acho que a minha é pra cá Eu tô com Três diametes de novo Ah é Aqui é mina de diametes Na idiota Beleza Oh carai Como é que foi esse Joga aqui Joga ali Cadê eu tô ouvindo que tem um Aqui, ó Ó, marco Vou catar aqui a munição Não peguei munição Que maravilha Pra cá Vou deitar isso aqui Na bala, ó Ó, me Isso aqui Eu queria dizer Da resistência Não creio que esses Desençados Saibam nada A gente devia abrir um buraco Na parede De encher de água E foi o que fizeram Tá, vamo lá Ai, errei o pulo Maravilha, né Tá Vamo subir de volta Aqui, aí Vamo lá, vamo lá, vamo lá Já vai Ô, caralho Nossa, é mais curto Do que eu achei que era Peraí Sobem, meu filho Peraí Vai Beleza, ele não chega lá Não é eu que tô errando o pulo Não, é ele que não chega lá Vamo ver que não seja por aqui Deu um rapel, não? Vamos subir aqui Vamo voltar o caminho Eu acho que o recruto Tá ficando doido já Pra cá Porra, meu filho da puta Ó, mano, na boca Tá É pra lá mesmo o caminho Não é pra cá É pra cá o caminho mesmo Ai, como é que pula lá, velho Eu esqueci Eu nem sei se eu já fiz isso aqui Ali, ó Vai cair mais água A gente vai poder nadar É Animal, né Não precisa de mais água Aí, agora sim Aí, sobe Vambora Com um taco de beijo na mão Pode vir Aí, chegamos aqui Vamos catar as paradas aqui Bastante dinamite Aqui a grana Pegamos A gente jogou com 400 e pouco Pegamos quase mil Olha só E três pontos de vantagens Ok Vambora Vamos só Na verdade não Vamos logo Vamos logo pra cá Pra gente fazer mais alguma missão É Da galera do Da prisão Né Pra 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 continuar a história, né Pra enrolar E só Continuar Ah, vamos lá Quanto antes a gente matar Essa vagabunda Essa faith É melhor Ah, vamos lá Vamos rápido aqui Porque Eu ainda tenho que sair Tem que tomar a porra da vacina Que eu não tomei ainda Essa bosta Vamos lá Vamos fazer essa missão Essa que tá mais perto, né Opa Vamos roubar aqui, né Ninguém tá vendo nada Tem que tá descobrindo a senha aqui E foi Ok Ah, 250 manos Sei não, mano Temos um trabalho importante aqui E ele é de ter a feia Ela tirou tudo de mim Meu trabalho Meu casamento Até meu filho Tudo por causa daquela bênção Você faz parte da equipe agora Dos Kugas Somos um time que ajuda um ao outro Preciso da sua ajuda agora, gente Uhum, vou falar Sei não Tá bom Não sei, cara É, pois é, né Exato Tô dentro Tô indo lá, hein Tô indo Opa, o que é isso aqui Ah, tá Os peixes, né O maior peixe Foi 21 libras, né Eu pego o maior Eu peguei o peixe maior Achei que não vai pegar depois Mas eu vou É mesmo, é Tá, vamos lá Vamos vender o que a gente tem aqui Que é o peixe de lobo E vamos comprar a munição Só tem Ah, tá Como é que, cara Eu ia gastar dinheiro com Com o traje Mas é inútil Então pra gente comprar aqui Kit médica A gente já tá com 3 A gente pode comprar O que é isso aqui? Mapa Ah, tá Mapa de histórias em quadrinho Que é outra missão Que eu também fiz Então vamos comprar agora, não Tá, vamos ver o que a gente pode gastar Com 5 pontos aqui Que é basicamente nada Eu quero ir pra comprar Pra ter mais munição, velho O inventário inclui até 5 kits médicos Esse aqui é só pra um submetador de escopeta Pra flechas Explosíveis Explosivos, né Ah, e aqui é pra munição especial Mas não tem Tá aqui pra estar desgastando a criança ali Dando na rua Vai 7 horas da manhã 6 horas da manhã 6 horas da manhã Pra tomar no cu Ah, deixa eu ver Não tem nada pra fazer, né, cara Vamos ficar com isso Vamos ficar com esse aqui Isso aqui é interessante A gente Ahn Mexe-se muito mais rápido Enquanto Ele vai merecer Permanecer agachado Isso vai ajudar bastante Tá Vamos ver onde é aqui Pra onde a gente vai Puta, mas lá na casa do caralho Também, viu Um pouco depois a gente pode descer aqui E tentar pegar os Esse É Antiloca Antiloca Pra Infectados É um Tipo um serbo Essa porra Ahn Tá, vamos pegar o helicóptero, né Obviamente Juntar a grana Pra comprar o helicóptero Bom Que dá tiro, né Que no caso é esse aqui Se eu não me engano Melhor Ou é esse Eu não vou lembrar Acho que esse aqui, né O 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 não é esse aqui ó eu tô livre eu não lembro se eu não sei se ele chega a ser o mais rápido mas é o que eu mais gosto de usar depois que eu fui até fazer a missão dele a beleza e vamos lá poder também só ter subido na estátua do pai e se voando né mas daria mais trabalho da outra festa eu vou falar e tudo mais vamos fazer isso logo que daqui a pouco se já já tem criança na rua gritando já daqui a pouco vai ser inferno 6 horas da manhã cara 6 horas da manhã vamos ter uma igreja ali a igreja throne of mercy o jogo anodada a piedade misericórdia coisas ele tem mais um santuário já sei mais ou menos onde aqui é já a gente desce a gente teleportar para a igreja depois descer a gente passa a passar pela área que a gente pode pegar né a outra missão doutor eu não posso fazer essa missão doutor porque ela tem cara ela tem marcação de missão primária e só principal mas é a missão secundária então e ela é bem chata de fazer viu e fala que é inútil né então o descer aqui mesmo vai é o caminhão da seita nas dias é óbvio e a bosta de lutado e eu vou arrumar ai ai que maravilha de novo perdi de vista e sumiu do mapa de novo isso estaciona aí fica preso aí eu só vou acabar usando a sniper eu não quero chamar tanta atenção na 1 2 3 4 5 tem mais alguma aqui para baixo mais um mais um lá atrás moscano mais um ali acho que foi todo mundo né isso aqui já vai morrer só porque tá sozinho a música sozinha aí tá como é que tá distraído o caralho eu não acho que eu não mata isso aqui ó e aí pegar mais um ângulo assim a não é para ter explodido é o viro e aí ó lá o cara ouviu ali e tá bom eu tô faltando um que a gente não viu aqui né o time se eu acho ele e eu posso ter certeza o avançar aqui é melhor matar todo mundo primeiro depois tentar fazer isso aqui né o que a gente precisa explodir as coisas então não é fácil matar todo mundo tá vamo lá vamo lá vamo lá vamo embora por aqui vou ter senteado aqui ó ai caralho toma na coxa ai caralho não tô aqui não tô aqui não sai fora vixe doidão já o recruta Eita, morreu, olha, explodiu, cara, que coisa não O alvo tá na parte alta Não liguei na parte alta não, olha aqui Deixa eu dar uma volta aqui, porque tem que ir lá pra frente Não pode estar louco, procurem, visitar o uniforme agora Tá A sua única esperança é encarar o projeto aqui Ah, nem vi o cara aqui, velho Beleza Tá, ele deve estar tudo perto lá Vamos dar uma volta aqui Vamos cortar as paradas do meu caminho Tá vendo o carro? Pô, é só brisa mesmo Ah, cara, eu odeio quando a gente acerteu Na cabeça do maluco e não morre Odeio quando isso acontece Deixa eu pegar aqui, ó Opa Tá, vamos ver o que a gente tem que ativar aqui Ainda pra lá Se bem que não tá certo Tem que entrar aqui, ó Aqui, não é? Agora apareceu quatro Não sei porquê Tá Vamos seguir aqui o caminho Bora Nadando nessa água aí Que não deve ser muito Você vê que é a situação de tratamento, né? Então deve ser bem limpo Tá Chegamos aqui Vamos subir Você pode parar a água Mas não pode parar a benção Cala a boca Tá Deixa um bem ali, ó Beleza Vou aproveitar que eu não fui visto ainda Vou abrir aqui, ó Aí Tá Agora a gente tem que pular lá no outro E Aí Essa aqui é a água com droga, ó Aqui Tem que tirar isso aqui, ó Peraí Tem que subir de novo E eu tirar ali Nossa Tinha que isso aqui fosse a escada Aí Tá Tá mais perto Opa Ah, foi Não, foi não Foi não Não, porque tem que tirar Não Nossa Eu explodiu o bug lá? Lá atrás Peraí Tô me atrapalhando aqui Nossa Os caras estão tudo lá em cima Peraí Ô Filha Tá Vambora 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 Deixa eu tirar logo Isso aqui Ali, ó Aí Foi Vambora 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 Vai, sai do meio Sai do meio Isso aqui é maior O nível é mais baixo Então Vamos Vamos Acelera aí Que você tem respiração infinita Não Vambora Aqui Lá Aí Aqui No outro lado E a feixe Aí Não Nossa Sumiu Peraí Deixa eu ver Não tem mais nada pra pegar É, tem que explodir a parada primeiro Pronto Pronto Vamos Vamos A missão Vambora 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 Meteu o pé daqui Galera Meteu o pé daqui Toma Vai, levanta! Filha da puta! Não vem nada não, sai daqui! Cadê ele? Cadê ele? Então segura aí! Puta, acabou minha munição! Nossa, eu estou sem munição! Deixa eu ver se eu consigo pegar meu helicóptero de volta! Ele estava para cá! Ele estava lá na frente! Ah, ele está ali! Estou vendo a bússola ali em cima! Ele está ali ainda! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Onde é que a gente vai agora? Vamos descer aqui! E fazer essa missão! Vamos ganhar uma grana mesmo! É um XP! Por que não é XP, né? Vai, cadê? Aqui! Peraí, peraí, peraí! Um estilo, né galera! Um estilo! Estilo! É para poucos! Ouvi um boato de um puma rondando a floresta perto do ateliê de taxidermia da Mabel! Eu não me surpreenderia se aquela velha louca tivesse treinado ele para caçar endenets! Ok! Agora nós temos aí o... Alô? É a senhora Mabel! A... A chuchu! Não, não é esse o nome do puma, cara! Eu esqueci o nome! Mas enfim, é uma das armas de aluguel, né? Como eu disse, eu não gosto de usar! Beleza, vamos sair fora daqui! Ainda aceita essa porra aí! Agora a gente está no céu já, então vambora! Tá! Pra cá, né? Deixa eu marcar aqui que eu vou falar! É fácil que ele não está aparecendo não! Dali! Beleza! Aqui a gente vai precisar matar! É... Eu nem sei que porra de bicho que é esse, cara! Eu preciso matar! Vai, desce! Puta! É... Até a gente vai aparecer o helicóptero, velho! Por que a gente vai formar um santuário aqui, ó! Beleza! Não tem problema ser visto, não! O que não pode é isso! Tem ratinho, né? Toma! Toma! Vou mandar voo pra casa do cara é isso aqui! Oi! Ah, tá! Ué, mas não contabilizou? Mata todo mundo! Eu acho que... Não foi, não! O santuário tá... Ele foi destruído, mas não contabilizou, não! Esquisito! Tá! Deixei... Carrega aqui! Porque tem pouca munição, né? Tá! Deixa eu ver aqui que a gente tem que pegar aqui! Vou pegar uns pregos... Não! Ahn... Tá! Então a gente precisa matar os anim... Ô caralho! Tá! Deixa eu dar pra criar mais... 3 desse aqui! Vamo usar um, né? Não sei se a gente já vista algum animal aqui... É! Nada! Ah lá! Tô vendo que tem inimigos ali! Morre aí! Opa! Já vi alguns ali! O que é da puta? Já tô vendo alguma coisa ali, mas acho que é pássaro! É! Voando é pássaro, né? É! Voando é pássaro, né? É! 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 Amé! É! É! ali na hora vamos ver se é aquele dali a munição tem 10 pistola da parede da pistola o cara ele tem que acelerou aqui a boca eita porra caralho aqui o filho da puta pode ver que é um antigo antigo não sei o que lado antigo pela inventar desafios urso estorjão gambá javeli lebre visão é o que eu falei tipo um servo mas que a minha toda parece um lobo cadê acabou de apreciar de de antigo não sei o que lá aqui e o mundo serve para lá então acho que eu vou começar só que lá em cima tá vambora vai pegar a missão que eu quero é na área do jacob eu acho o chuveiro não pior que não não é aqui ó aqui vamos lá marcar aqui vou pegar aqui o helicóptero já que a gente já tá perto e daí é para ir andando mas é bom jogar de helicóptero né aproveitar que no outro não tem o outro não tinha isso aqui ah tá só tem uns três balas de sniper sei lá eu tô carregando quatro o cara tá aqui vendendo né beleza três conto comprar toda munição e agora foi sim agora foi tudo beleza bora pra lá 800 metros como foi dar para ir andando mais né a gente vai liberar agora a missão para a gente pegar a o helicóptero de graça né a gente vai fazer essa missão agora é um pouco chato opa 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 depósito pera não posso deixar passar vou usar aqui no no campo aberto depósito eu não posso deixar passar porque isso aqui é uma fonte muito boa de renda pera aí meu irmão pera aí o carinha da trilha a mulher aceita se estabeleceu na caverna oivante a gente está capturando lobos e preparando eles para serem juízes e cara aí ah pode deixar não temos não né eu vou eu vou sozinho quer ninguém me atrapalhando lá não deixa eu ver onde é que é aqui do lado depois da gente fazer a missão a gente faz isso aí por último né a gente fez um começo eu vou fazer um no final vamos lá vamos lá o posto misty river não 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 ali filho da puta vambora vou voar um pouco mais alto e aí dá pra mim largar o helicóptero do alto e descer pra já chegar metendo bala nesse jeito da puta que a gente está saindo fumaça beleza largar o helicóptero tá porra eu explodou muito alto é muito alto cara ai morreu é você fode aí é aí deixa ele passar vai embora aí vambora 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 eu vou motivar isso aqui aqui já deita ali aqui mais chato não vai dar pra deitar numa bala só ocasiou opa opa ps nada errado não cala a boca errei cala a boca não sou de cá tomar cuidado com esses caras de barco de barco é muito perigoso a boca é mais sério que eu velho deita nem uma doce xereta tem aqueles dois dos caras do barco né e tem aquele dali e deixa eu dar um time de lhe descer eu acho que não vai viver a droga ele voltou a respiração na hora e aí o que explodiu no carmas ainda morreu e pode aí a boca e aí não fez isso né você não fez eu fiz isso né filha da puta cara errei não tem avô agora tem como errar não né mano ele me leva a terra pode ganhar feito eu tenho de lá mas não sei que vão mandar vocês tudo por caralho eu não acredito nisso eu não acredito que a porra do tio bateu no na bandeira no poste lá que bosta que estava na minha frente não é possível cara não é possível puta que pariu viu vamos lá de novo tá longe agora né e meu helicóptero foi pro caralho tá que quando eu voltar lá tiver matado a maioria aí eu volto aqui só falta um inimigo aqui que eu achei e só tem um inimigo tome segura receba e não matou e não matou tá bom tá bom eu tenho isso aqui para você ó filha da puta não morre agora não que eu quero ver e desativar os alarmes eu só tive uma tentativa a mais meu irmão quis desativar os alarmes que é para ter certeza né tá vamos lá ganhamos 400 conto só que desativam os alarmes e os corpos somem né e vamos lá cadê a a velha e aí 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 tá na verdade vou deixar isso para o próximo vídeo vamos só fazer o depósito ali e aí eu deixei isso para o próximo vídeo é porque é meio demorada essa missão então e vamos ali vamos só pegar aqui a e um helicóptero de volta né e não tem grana para comprar nenhum tem esse aqui mas você quer uma porcaria mais que a outra né então agora eu marcar aqui o depósito e tá pertinho de um helicóptero só por né até aí mesmo porque o negócio tá de novo vai a pé demora demora mas dá pra ir a pé beleza a gente também tem que parar algum momento para ficar fazendo essas missões secundárias né e aí de resgatar a galera e também e explodiu uma galera também ali e aí tá os caras são muito cego muito surdo né velho e dois tem dois três na verdade eu acho que na frente e o cachorro ali o lobo na verdade é que é muito simples ó pronto o saco ó você fica aqui deixa eu ver se eu tenho tem não vou fazer isso não vou fazer isso não vou fazer isso não só pegar esse aqui tá vamos lá e para e e e e cardeal se não cardeal só demais e tá bom e tem que subir não é tem que subir é só pegar isso aqui e dá para subir por aqui não dá até que dá beleza beleza e e tá tem que subir aqui bora 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 acelerar e e lá vamos nós e ela tudo todas essas águas dessa desse lugar também só tem droga velho porra é que tem inimigos que eu sei mas eu vou mandar todo mundo pro caralho e e e e e todo mundo pro caralho e 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 beleza Se aqui a gente ganha um helicóptero, eu não sei se ganha, eu não lembro, mas a gente tem um helicóptero que vai sair daqui. Beleza, ó, terminamos com 3,600, tá, vamos ver quantos pontos a gente tem, 11, 11 é bom, 11 é bom. Tá, eu acho que eu vou comprar esse aqui pra gente ter mais kit médicos, eu soube a 4. 4 a gente espera pra comprar esse aqui, talvez, ou tem alguma coisa de mais barata aqui. O que que a gente já viu isso que é 4 aqui? Ah, então eu já comprei. Tá, 714, a gente vai precisar de 3 então, ó, falta 3, mas eu vou pegar esse aqui. Sobrar 4, é, só sobre esse aqui, né, pelas armas de aluguel, que eu não uso nenhum, então. Tá, vamos só sair fora daqui pra gente terminar o vídeo. Eu acho que é só subir, né? Não precisa desviar de nada, não. Opa, ai, 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 ai. Aqui, ó. Beleza, ó, ó, tá bom. Então, é isso aí, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Esquece de deixar o gostei, compartilhar o vídeo, pra ajudar na divulgação. Deixa o comentário, valeu, falou. E até a próxima. Vamos só largar o helicóptero pra explodir alguém. E é isso aí. Vamos ver a explosão, a explosão. Tá descendo, tá chegando lá. Tá batendo no chão. E é isso aí. Bora. Bora. Puto, matei o cacau lá dentro, ó. Amigo. É isso aí. Valeu, falou. Até a próxima.